Olá, gente! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Tô eu aqui de novo com mais uma abertura de caixa, dessa vez a caixa Campanha 17. E tem aqui, gente, meu primeiro pedido do Super Up L'Oreal Paris, junto com as minhas duas caixas de milho. Gente, olha só! É, não é fácil não, tem que ralar muito pra conseguir isso aí, conseguir fazer um pedido desse tamanho. Então, gente, espero que vocês fiquem no vídeo e assistam até o final, tá bom? Beijos e fiquem com Deus! Aqui estão as minhas duas caixas da Campanha 17. E eu vou estar abrindo pra mostrar o que veio, se veio tudo certinho. E depois de conferir tudo, né? Já estou meio aqui decepcionada com a embalagem que veio toda amassada da L'Oreal Paris. E vou só conferir aqui pra ver se tá tudo certo na Demilus. É muito chato quando a gente recebe um produto que ele vem com a embalagem toda danificada, gente. Eu não gosto. Eu gosto de entregar produto em perfeito estado, mesmo que seja embalagem, pra cliente. Vamos lá ver o que veio dessa caixa. Eu vou olhando aqui o nome e jogando ali no sofá, porque depois eu abro. Aqui tem o sutiã Copacabana 46, na cor 97, framboesa. Camiseta Demilus Ágil, tamanho A, na cor 86. Biquíni Tarantela, tamanho P, na cor 97. Sutiã Abela, tamanho 50, na cor 27. Sutiã Copacabana, tamanho 46, na cor 27 também. Blusa Assimétrica, tamanho 44, na cor 27. Aí, aqui eu tenho as caixinhas. Com o sutiã Desejo, na cor Carmin, tamanho 46. Mais um, na cor 50, também da mesma cor. Essa caixa aqui é enorme. Deixa eu ver. Sutiã Poeme, na cor 97, tamanho 48. Sutiã Inveja, tamanho 48, na cor 27. Biquíni Tarantela, tamanho P, na cor 27. E vamos para a segunda caixa.